O cantor angolano Bruno Moreno foi apanhado em flagrante pela sua esposa num dos hotéis na cidade de Luanda a fazer amor com outro homem. É isso aí família, isso é a verdade de hoje. Como que é família? Então quem está a falar a quem eu vou supor? Yasino Caetano, a quem outros chamam de Yasin Kringer. Tanto faz né? Então pra você poder descobrir como isso aconteceu, deixe um like aí neste vídeo e partilhe, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube pra poderes, é, poderes descobrir os segredos que a mídia não fala. Então é isso aí família, se inscreva aí, deixa um like aí pra poder me ajudar. E se deu like pra me ajudar aqui, eu vou te contar como aconteceu, passo a passo. Então é isso aí família, agora começou a circular nas redes sociais um áudio em que a esposa do cantor Bruno Moreno conta como, como encontrou o marido no hotel na cidade de Luanda a fazer essa besteira. Ela parece um pouco aflita, então vamos conferir aí, nós, é o melhor, eu tentei entrar em contato com outras pessoas que conhecem a mulher do Bruno. Eles falaram que a voz é verdade, a voz é da mulher do Bruno. Então isso fede, irmãos, como aconteceu isso? Eu próprio não vou falar, vocês vão confirmar, então eu vou por aí. Mas primeiro, pra quem não conhece o Bruno, o Bruno Moreno, o Bruno Moreno, ele é um dos artistas populares nos tempos, na história, mas a 2012 é um cantor angolano que bateu nos áudios. Até agora, ele é conhecido, né? É famoso, né? Então é isso aí, eu vou deixar aí o áudio pra vocês puderem conferir aí. Mano. Sim, mano. Não tô nada bem. Por que então? Eu fui descobrir a traição do Bruno logo hoje, mano. Sim, sério isso? Sério isso? Logo hoje, que a filha dele faz um ano, eu já tava desconfiada, porque de um tempo pra que ele tem se comportado de uma maneira diferente, ele chega em casa, nem se quer pede pra mim tocar, nem se quer olhar pra mim. Eu já tava pensando que ele tava namorando com uma gatorzinha. Mexi várias vezes no telefone, procurei várias vezes, já segui várias vezes, e logo hoje eu apanhei o Bruno com a boca na botija. E o mais agravante nem é isso. É que ele tava me traindo com um homem. É isso que você ouviu, que ele tava me traindo com um homem, e acho que ele é quem recebe. Calma, 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 calma. Como assim, homem? Ele tava me traindo com um homem, acho que ele é quem recebe. Homem? Como assim, homem, namorou com um homem, é gay? É gay, voando. Mas, mas eu tô me perguntando, será que eu não fiz o papel certo de mulher? Calma, também não deixei conta que ele era gay. Eu não dei conta que era gay, eu não dei conta de nada. Ele cumpria com seus papéis de homem. Talvez ele é bissexual, você é do moleque, eu acho que é do meu homem. Eu já nem sei mais de nada. Então, este áudio aí, eu quero a vossa opinião lá nos comentários. Vocês vão deixar aí o comentário, ou melhor, você vai deixar aí o seu comentário. Se isso é verdade ou não é verdade. Então, a outra verdade, vamos descobrir no outro vídeo. em que vamos saber bem 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 se o Bruno assumiu ou não assumiu que ele é bissexual. É, isso aí. Aqui, homem e mulher. Então, isso aí, alguém sabe. Então, vamos tentar descobrir a verdade. Se foi o malentendido ou não sei. Pode ser que a mulher do Bruno não controlou bem. Ela mandou o áudio, não sou gay então, mas a verdade está aí. Essa é, essa voz é da mulher do Bruno, de verdade. Então, é isso aí. Então, por favor, estou a pedir para me seguir aí na minha página para não perder mais vídeos. Então, é um pedido que eu faço, né? Deixar um like, compartilhar para seus amigos, para eles poderem ouvir essa novidade. Então, tchau. E assim é, cai tarde.